Vamos lá! E o que eu sou de ti, meu pai? Como é que eu sou de mais? Me dá a tua paz Lá eu sou pra te sorrir Lembra da minha casa Lembra da minha vida Veste com minhas culturas Para todas as feridas E as uma da santidade Ela amazamente a ti Meu Deus, meu pai, meu pai Faz um milagre em mim Palmas pro Robson!